Hoje eu vou te mostrar 5 opções de bicicletas importadas, mountain bikes, é claro, até 6 mil reais. E aí eu já quero logo no início desse vídeo te perguntar, me diz aqui nos comentários se tu acha que vale a pena investir 6 mil reais em algum dos modelos que eu vou te apresentar aqui. Então bora pro vídeo. Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um vídeo, me chamo Júnior Quadros, eu já vou começar dizendo aqui que o link de todas as 5 bicicletas estão aqui na descrição do vídeo e também este vídeo está segmentado em capítulos. Então se tu aí não tem paciência, Júnior eu não quero saber da segunda, da quinta, eu quero a melhor, me diz qual é a melhor. Pode pular pro último capítulo e ver qual é a melhor. Lembrando que aqui a gente traz a avaliação técnica. É impossível eu experimentar todas essas bicicletas aqui, né, por várias limitações, inclusive por eu ser uma única pessoa. Então a gente traz a avaliação técnica. A ti que tá me assistindo que já teve uma bicicleta dessas ou tem uma bicicleta dessas, é muito interessante que tu coloque aqui nos comentários como tem sido ou como foi a tua experiência de uso pra gente fazer uma média entre a avaliação técnica e entre a experiência de uso pra ver realmente, né, qual é a bicicleta que melhor promete e melhor entrega. Beleza? Então vamos começar aqui, claro, pela tua inscrição e seguirmos para a pior da lista. E assim galera, não tem pior, não tem muito melhor, vocês vão ver com as dicas, as especificações aliás que eu vou dar aqui agora, que são bicicletas bem niveladas. São bicicletas que elas têm uma coesão, né, a gente vê ali que tem algumas diferenças obviamente entre uma e outra, mas não tem de fato, pelo menos da quinta até a segunda, não tem algo assim tão gritante. A primeira opção realmente ela é consideravelmente mais interessante, apesar de que pra mim, exceto a quinta, todas as outras têm uma limitação muito grande que me faria não optar por elas. Mas beleza, chega de mistério, vamos falar aqui da quinta bicicleta, que é a Scott Aspect 940. E pra quem não sabe, né, a série Aspect é a série esporte da Scott, ou seja, não é cross country, é uma bicicleta em resumo pra uso diário. Pra ti aí, quer começar a pedalar, não tem bicicleta, vai ter a tua primeira bike ou enfim, quer uma bicicleta agora melhor do que uma de magazine? Série Aspect da Scott é a tua opção dentro da Scott, né? Ela custa R$5.999, pois é. Vem com quadro alumínio 6061 Custom Butted Tubbing, ou seja, né, espessuras dos tubos customizadas. Não diz se tem duas, se tem três, se é uma só, se tem quatro, só diz isso, né? Tecnologia, a gente sabe que essas marcas importadas gostam muito de dar nome pras coisas, né? Por exemplo, ah, tubo de espessura é diferente, tudo bem, espessura é variável. Ah, tem o eixo traseiro QR, então 9x135, que é o padrão de blocagem. A caixa de direção é over e ela tem cabeamento interno. Geometria Race com 68 graus e meio, embora tenha uma traseira tão longa quanto um bitrem. Então, é uma bicicleta que assim, pra esse uso que eu comentei, né, um uso mais cotidiano, ela vai sair bem, apesar da frente ser muito aberta, né, pra uso cotidiano. E pra trilha, quando tu tiver em alta velocidade, ela vai ter segurança, mas ela não tem mobilidade, porque ela é muito longa. Então, é uma bike lerda, sabe? Quando tu anda, por exemplo, tem carro, né? Tu pega um carro ali, tu anda nele e tal, tu pô, o carro é gostosinho, é ágil e tal de andar. Isso é o contrário, né? Às vezes tu pega um carro diferente, que ele parece ser melhor, mas ele é meio lerdão, assim. É mais ou menos isso que essa bicicleta vai entregar com essa geometria. Suspensão, pelo menos aqui, a melhor da lista, né, que é uma Santur XR32, a mola, tá? Não é a versão a ar. Freio MT200, disco RT10, 160mm nos discos, transmissão alívio M3100, 18 velocidades, fechado com câmbio dianteiro alívio M3120, o traseiro M3100, K7HG200 de 1136, vem com uma corrente KMC-X9, vem com um pé de vela ProWheel, modelo Raid com 36 e 22 dentes, aro Syncros X20, raio de inox 14G, cubo TX505, pneu Kenda Booster 2.40, não é o Booster Pro, então esse aqui é o pneu mais básico da Kenda, né, um pneu, até se não me falo a memória, galera, ele é de arame. Então assim, não é o mesmo pneu, por exemplo, que vem na Zoj. Ah, Junior, que bom, porque a Zoj os pneus são frágeis, pneus, os pneus são frágeis. Sim, porque é a versão TR, mas tem o mesmo pneu com a versão SCT, que ao invés de ser mais leve, ele tem mais resistência, então ele é um pouquinho mais pesado, mas é mais robusto. Aqui não, aqui é o pneu basicão, tipo o Michelin Force Access Line, sabe, então é esse pneu aí. Guidão Syncros de 720 milímetros de largura, o que claro, pro nível da bicicleta tá bom, pro preço da bicicleta não tá tão bom assim, né. Mesa Syncros de 70, Selim Syncros 3.0, e o peso não diz. E já vou adiantando aqui, nenhuma diz o peso. Galera, eu não consigo entender. Scott, né, até mesmo a Orbea, a marca importada, a Orbea não tem na lista, porque não tem nenhuma bicicleta que se encaixa nesse valor, pelo menos vendido oficialmente aqui no Brasil, tá bom? Então, ah, e a nossa bike lightweight, o peso, blá blá blá, reduzindo aqui. Aí nas bikes mais básicas, o peso não importa. Eu acho isso assim, bem, bem triste. Eu sei que uma bicicleta dessa lá nos Estados Unidos, por exemplo, se não me engano, custa uns 600, 700 dólares, né, daria uma conversão direta aí metade do preço, praticamente. Então, claro, é imposto, tudo mais, isso aí, eu sei que a Scott não tem culpa, mas, cara, será que daria tanto trabalho pra Scott pesar a bicicleta e informar no site? Eu acho que não, né, realmente acho que não. Então, fica aí minha questão, não só pra Scott, mas pra todas que nós veremos aqui, inclusive a nossa quarta opção, que é a Cannondale Trail 5. Ela custa 5.999 reais, mesma coisa, né? Vem com o quadro Smart Form C3 Alloy, né? Ou seja, alumínio com também espessura variável e tal. Aquela história, tecnologias com nomes, né, que as marcas dão. Tem a tecnologia Save, que aí é uma tecnologia de fato que faz com que os tubos dos quadros, né, sejam flexíveis em determinados pontos pra que a bicicleta tenha absorção de vibração. O que é interessante, traz um pouco de conforto. Porém, caixa de direção over, eixo QR 935 e o cabeamento não é interno. O da transmissão é, do freio é por fora. Galera, isso é coisa de 2015, então assim, complicado, né, dona Cannondale. Geometria Race com 68 graus, aqui embora seja agressiva, é uma geometria bem acertada, é uma das melhores da lista, suspensão Santur XCM, coil com 100 milímetros de curso, coil significa que é a mola, disco 160 milímetros, freio Tektro M275, que é a mesma coisa que a MT200, só que de outra marca, então, tanto faz, é 6 por meia dúzia, literalmente. Transmissão MicroShift AdventX de 10 velocidades, então não tem câmbio dianteiro, o câmbio traseiro é o AdventX de 10V, o K7 é o MicroShift de 10 velocidades 1148, vem com uma corrente com a MCX10, pé de vela ProWheel com uma coroa de 30 dentes. Sim, por quê? Porque não tem redução, né, porque é 10 velocidades apenas, então colocar 1151, por exemplo, deixaria o escalonamento horrível. Então eles colocaram 1148, que já tá ruim, 1146 é o ideal pra 10 velocidades, o máximo pra 10 velocidades, e aí pra te conseguir fazer uma subida, tu vai precisar de uma coroa pequena. Então é uma bicicleta sem velocidade final, com uma redução ok, o escalonamento prejudicado e pouco número de marcha. É isso que a gente tem aqui em resumo, mas pelo menos é coroa única, né, pra quem quer gastar pouco, pouco, né, 6 mil reais numa importada com coroa única. Roda vem com aro WTB-SX19, raio Inox 14G, cubo também TX505, pneu WTB Ranger Comp 2.25 é um bom pneu, guidão Cannondale de 720, a mesa só diz que é 6061, mas não fala o tamanho, selim Cannondale Stage 3 e, como disse, peso não informado. Então assim, ela tem uma transição melhor do que a Scott, ela tem uma geometria melhor do que a da Scott, ela perde em quadro, perde em suspensão, mantém o preço e roda é a mesma coisa, sabe? Então assim, o pneu é melhor, né, mas roda em si é a mesma coisa. Então é muito próximo realmente uma da outra. Agora, a nossa terceira opção, aqui a gente já tem algo mais interessante, mais coerente até, inclusive me surpreende um pouco um dos itens aqui que eu vou falar pra vocês, que é a Specialized Rock Hopper. Ela custa R$5.490, então praticamente R$500 a menos do que as outras, vem com quadro em alumínio A1, premium butted com cabeamento interno, over, rota pra canote retrátil, que não precisa pra uma bicicleta dessa, mas é bom ter, o que a bunda não faz falta, como diz o ditado, né? E eixo QR 9x135. Geometria Race com 68,5 graus e aqui é a geometria mais coerente, pra um uso geral principalmente, suspensão Santurch CM30 coil, mesma coisa. E o freio não é nem Tektro, nem Shimano, é um SRAM Level, que é um freio a nível de MT400, então a gente tem aqui o melhor freio da lista. Disco 180 na dianteira e 160 na traseira. A transmissão aí realmente, sabe, ela poderia ficar em segunda, talvez até melhor a bicicleta, mas ela vem com a transmissão e afunda. MicroShift Advent 9, ou seja, 1x9. Galera, é triste, né? Trocador, MicroShift Advent 9, vem com câmbio dianteiro que não existe, porque é 1x9, o traseiro é Advent 9, o cassete é o MicroShift Advent 1142, então assim, escalonamento bem prejudicado. Eu posso falar porque eu tenho uma bike, que tá na casa dos meus pais, pra eles usarem, que ela tá com transmissão 1x9, pra uso urbano, né? E ela tem 1140, e o escalonamento já é ruim. Ah, Junior é péssimo? Não, é ruim. Então, 1142 é ainda pior, né? Então, beira o péssimo. KM6X9 na corrente, pé de vela Stout, né? Aro também Stout, a Coroagenor não fala, mas provavelmente é 30, porque se for maior que 30, essa bicicleta se torna uma bike urbana, e não uma mountain bike, né? Raynox 14G, Cubo, Fórmula DC20 e DC22, frente e atrás, pneu Fast Track Sport 2.35, que também é tranquilamente um dos melhores aqui da lista, Guidão Specialized de alumínio 740, Mesa Specialized de 60, Serin Specialized Bridge, e o peso, obviamente, não informado, como eu mencionei antes. Então, assim, ela tem um bom quadro, a melhor geometria, uma suspensão ok, é assim, ignora o preço, vamos analisar a bicicleta, tá bom? Porque se for comparar com o preço, eu acho que tu já respondeu lá no início que não vale a pena, porque, poxa, com 6 mil reais, a gente compra uma SL329 com SX, e, se não me engano, compra a Boost ainda, que é 9% e 41%. Ah, mas é QR, tudo bem, mas já é Boost, já passa pneu mais largo e assim por diante. Então, cara, é complicado, né? É bem complicado. MicroShift é uma transição boa, não é tão bom quanto SRAM e Shimano, mas é muito bom. Então, por exemplo, MicroShift AdventX, né, que vem ali na Canon Day Trail, vale a pena trocar por um Deore 10V? No meu ponto de vista, não. Eu acho que tu vai ter um ganho marginal, mas não faz sentido a troca. Agora, trocar por um Deore 11, aí, obviamente, porque tu muda basicamente a categoria do grupo, né? Mas, seguindo aqui, a Specialized, ela me surpreende pelo preço, né? Não porque é barato, mas dentro das demais, 500 reais a menos. Tudo bem que entrega menos grupo, mas entrega mais freio, entrega uma roda coerente, um bom pneu, um cockpit assertivo, e, como eu falei, o melhor quadro, ou um dos melhores quadros, né? Não o melhor, porque vai ter coisa mais pra frente, mas dentro desse nível, assim, de quadros importados, é um dos melhores, inclusive, por conta da geometria. E agora, a nossa segunda melhor opção é uma bike muito querida, aí, que muita gente tem, porque ela é um trator, é uma bike que dura 30, 40 anos, se duvidar, que é a GT Avalanche Comp. Ela custa R$5.749,99, lembrando que o valor das bicicletas aqui são os trazidos dos sites, tá? Então, ah, Júnior, eu vi a GT na loja lá, não sei de onde, por R$3.000,00. Beleza, mas o preço oficial do site é o que eu tô trazendo aqui, fechou? Ela vem com o quadro 6061, com tratamento T6, tem aquela tecnologia do triângulo triplo, né? Ou seja, tem um triângulo na dianteira, um triângulo na traseira e um terceiro triângulo, que é formado pelo encontro do seat stay com o top tube ali na região do canote, garantindo maior rigidez e resistência nesse ponto. Tem a tecnologia Floating Stays, que é basicamente uma coisa da save ali, da Cannondale, cabeamento totalmente interno, já é tapered e também é boost, embora 9% e 41%. Então, é o mesmo boost da SL329. Geometria Race quase ali, é uma geometria mais downcountry, de 67 graus e meio, o que, bem sinceramente, pra uma hardtail, eu acho que não é tão interessante, porque nada adianta ter uma geometria tão agressiva numa bike HT com uma suspensão fraca e um quadro rígido, porque quando tu precisar realmente transpor um obstáculo muito grande, que essa bicicleta nem tem configuração pra isso, tu vai ter a limitação de não ter nenhum tipo de absorção na traseira. Então, a tua dianteira pode copiar isso daí, chega na roda traseira, ela te dá um soco. Então, eu acho que não condiz muito, sabe? É mais ou menos como, sei lá, vamos pegando em carro, tu ter um Mobi com um motor Abarth 2.4, que tinha no estilo Abarth. Não adianta tudo isso com a roda Aro 13 ou 14, com pneu 165, sabe? É muito pouco corpo pra comportar o motor. Então, é basicamente isso. Nada adianta tu ter um baita motorzão com um carro que não acompanha no restante. Então, vai faltar freio, vai faltar estabilidade, vai faltar tudo isso daí. Entendeu? Mas é o que eu quero dizer. Seguindo. Suspensão Santurch CM Coil de 100mm, né? O freio é o MT200, disco RT10 160mm, que é o mais básico da Shimano. Então, transmissão Deore M4100 1x10, cagada, cagada, igual as outras praticamente, né? Câmbio dianteiro, então, não tem. O câmbio traseiro diz apenas que é Deore. Então, ou é o M4100, que é o original da transmissão, ou o M5120, que conta ou 22 ou 20, ou no caso 11 e 10, né? Mas o maior COG que ele consegue contar é 46 dentes. Então, não pega o M5120 pra colocar 1x11 com 11,51, né? K7, Sun Race 11 42. Isso me faz acreditar também que o Deore, o câmbio, é o M4100, que conta até 42 dentes apenas. Então, assim, aqui a gente tem um escalonamento bom, mas falta range, né? Corrente com a MCX10, pé de vela Pro Wheel com coroa de 30 dentes, roda vem com aro WTB-SX19, raio inox 14G, o cubo não é TX505 MT200, que é uma série acima, pneu WTB Ranger Comp 2.25, guidão GT Altera de 720, mesa GT Altera de 80 e selim GT Altera MTB. E o peso, mais uma vez falando, não é informado. Então, assim, cara, é como eu falei, né? Vocês viram que desde a Scott até aqui, basicamente a diferença que teve, né? Foram diferenças mais pontuais e principalmente transmissão. Entre uma transmissão 1x10 e uma transmissão 2x9, a 1x10 é superior, mas eu prefiro 2x9. Principalmente se o teu uso for bem geral. Porque se o teu uso for bem geral, significa que tu vai fazer de tudo. Estradão, pedal longo, vai começar a fazer trilha, vai pegar subida forte, vai pegar descida, vai pegar de tudo. Então, tu precisa de uma transmissão que te permita isso. Tem que ter velocidade final e tem que ter redução. Nessas bicicletas, vocês viram que todas elas têm redução, ou a maior parte delas, mas nenhuma vai ter velocidade final, porque 30x11 é muito pouco. Pra vocês terem uma ideia, muita gente que pedala não forte, pessoas mais entusiastas, utilizam normalmente 34 na coroa com um cog menor ali de 11. Por exemplo, 11x50, 11x51, 11x46 com 34 na coroa. E costumam dizer que dependendo do caso, falta velocidade final. Então, tu imagina 30, cara, é realmente muito pouco. Muito, muito pouco, né? Mas, por um milagre aí do mercado, nós temos como melhor opção a Rockrider ST540. E assim, ó, galera, tá? Sim, é o mesmo quadro da Oji. Sim, a Oji é nacional. Não, a Rockrider não é. Não sei, tá? Não sei. Rockrider é uma marca da Decathlon, que é uma marca francesa, uma loja francesa, um grupo francês, se não me falhar a memória, de artigos esportivos. Tipo uma Centauro, uma Netshoes, uma coisa assim, né? Então, a Rockrider é uma submarca da Decathlon. Tem Decathlon oficialmente aqui no Brasil, sim, né? Em várias cidades do Brasil. Mas a Rockrider em si é uma marca importada, né? É uma marca estrangeira. Ela custa R$4.999,00. Vem com quadro em alumínio 6061. Tem o tratamento T4 e T6, tripla espessura, cabeamento interno, tapered e boost 12x148. Negavelmente, melhor quadro. Geometria Race com 68,5 graus, que também é a melhor geometria. Vem com uma suspensão RockShox de UDTK, então é a mola com trava remota e eixo QR. Freio T200, disco RT30 com 160 milímetros. Vem com a transmissão de 10 velocidades. Aqui, assim, né? Poderia ser bem melhor. Deore M4100, câmbio dianteiro não tem. O traseiro é o M520, de 10 velocidades. K7 Deore M4100, 1146, né? É estranho, porque até onde a gente saiba, pelo que eu lembro da Shimano, é 1142, que o M4100 conta. Por isso, inclusive, que a Rockrider, assim como outras marcas, colocam o 520 para poder contar o 46. Então, não sei, né? Mas a corrente é uma HG54. O pé de vela é um Deore M5100, de 32 dentes na coroa. Então, aqui, essa bike, assim, ó, só para resumir, é a bike feita para te comprar e trocar a transmissão para 5100, né? Então, tu vai trocar câmbio, trocador, tem que trocar o câmbio, trocador, cassete e corrente. O resto, tu pode deixar, porque ela já está pronta para isso. E também, basicamente, todas as outras, tu pode fazer só essa troca, né? Vem com um aro Alex Rins MD25, raio de inox, cubo dianteiro Alivio M4050, e o traseiro é o Alivio MT400, por questão do boost. Pneu Kenda Booster Pro 2.20, que é o melhor pneu aqui da lista. Claro que se for o TR, é frágil. Se for SCT, é resistente. Mas, apesar de ser frágil ou resistente, é um pneu muito bom. Vem com um guidão ridículo, ridículo de alumínio de 680 milímetros. Galera, é um guidão de bike urbana. Não dá para aceitar. MTB é de 700 para cima. 720. Nesse nível, é de 720 para cima. Todas as bikes aqui que vieram com 720, a gente diz, é, não está bom, mas também não está ruim. O mínimo, 680, galera, é horrível. Ridículo. Cara, não faz sentido, pelo amor de Deus, né? Não dá para entender. A mesa é uma Rock Rider de 80, se ele insere o Royal Mach 2, e o peso não é informado. Então, assim, cara, me diz aí, se tu ainda não respondeu nos comentários, né? Se tu acha que vale a pena investir 5, 6 mil reais em uma bicicleta importada com tanta opção que a gente tem hoje no Brasil. O top 5 das MTB nacionais já saiu, né? Aí falta, já tem a da Speed agora até 10 mil. Falta ainda o top 5 até 8 mil, por aí das nacionais. Depois importados, a gente vai indo até chegar nos valores mais altos. A gente começou pelas básicas e vai chegando até as mais premium. Mas, assim, cara, sinceramente, olha, falando como júnior, né? Pessoa, que é minha opinião agora, né? Que é análise técnica, agora o que eu acho? Eu não compraria nenhuma delas, sinceramente. Primeiro porque as bikes importadas, elas são, sim, superiores às nacionais nas top, né? Nas intermediárias premium pra cima ali e tal, porque geralmente usa o mesmo quadro, mas perde um componente, mas aí tu tem o principal, que é o quadro, etc, etc, etc. Fica a teu critério, as nacionais também são muito boas, né? Mas eu entendo quem diz não, mas a tecnologia da Specialized, beleza. Aqui, não, tá bom? Tanto que as próprias marcas, como eu falei no início da Scott, elas dizem, essa é a nossa bicicleta de recriação, não é a nossa cross country. Então, toda a tecnologia do cross country não entra nessa bicicleta, porque não é oficialmente cross country. Pra nós brasileiros, que temos que pagar 6 salários mínimos, praticamente, numa bicicleta dessas, ela tem que ser cross country, porque se não for, a gente tá ferrado, né? E aí a cross country da Specialized, por exemplo, é a Teasel, começa nela, que custa mais de 10 mil reais. A cross country da Cannondale, começa na Trail SL, que começa também em 9, 10 mil reais. Então, assim, bike importada, galera, a Rock Rider aqui se salva um pouquinho, mas tu vai realmente gastar 5 mil reais numa bike com 1x10, que ela não vai te atender no modo como ela deveria, porque tem só 10 velocidades. Olha, eu, sinceramente, te indico não comprar, né? Acho que tem realmente bikes nacionais aqui bem mais interessantes. Então, assim, quero saber de ti a tua opinião. Se tu ainda não se inscreveu aqui nesse canal, clica na sua bolinha inscrito Bike Mundo pra se inscrever. Tem um vídeo sugerido aqui e outro aqui. Muito obrigado pela tua parceria em mais esse vídeo. A gente se vê no próximo, é claro, um abraço e tchau, tchau.